O Cruzeiro lançou nesta quinta-feira a marca do centenário. Em um fundo azul, o número 100 aparece dourado com o escudo do Palestra Itália, primeiro nome do clube, e as tradicionais cinco estrelas. Ainda há os seguintes dizeres, ontem, hoje, sempre gigante, cruzeiro centenário. O clube usou frases que representam cada espaço temporal. Ontem eu vi meu amor por você surgir no passado, vi todas as suas conquistas. Hoje, por isso eu visto a sua camisa. Sempre e independente de qualquer situação, você sempre será grande e eu estarei ao seu lado. No dia 2 de janeiro de 2021, o Clube Celeste comemora o centenário. Assim, faltam exatos 100 dias para a data festiva. De acordo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a marca do centenário será utilizada pelo clube ainda neste ano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto